Eu vou contar a história, eu escrevi nesse livro, A Sopa de Pedra, é a história do Pedro Malazartes, mais um esperto da nossa cultura popular. E essa história aconteceu de verdade. Vamos ver o que aconteceu. Era uma vez o Pedro Malazartes, que era famoso por sua esperteza, e ele começou a ser procurado pelos pais das crianças que moravam ali naquele lugar, que tinha muita horta, muita coisa bonita, muito pomar. Só que as crianças, apesar daquela belezura toda natural, não queriam comer legume de jeito nenhum. Não sei porquê, né? Criança adora legume. Então, elas falaram, vai lá, Pedro, convence nossas crianças a comerem legume. Aí o Pedro falou, tá bom. Chegou lá, reuniu a criançada e disse, Oi, criançada. A criançada, oi, Pedro. Então, vão tomar uma sopa? E a criançada falou, não, não, sopa não. Ele, calma. Não é sopa de legume, não. É a minha famosa sopa de pedra. As crianças, sopa de pedra, é? Criança é um lixinho danado de curioso. Já ficou todo mundo querendo ver o que era aquilo. Ele falou, ó, mas pra tomar a minha maravilhosa sopa de pedra, que vem gente do mundo todo aqui na porteira pra provar, vocês têm que me ajudar a fazer. Vocês topam a criançada? Tá, tá bom. Então, eu vou dividir o grupo de vocês em três. O primeiro grupo vai buscar, vai buscar água pra botar aqui no meu tacho. Vocês vão pegar lá na nascente, que é longe, tem que subir lá até a fonte pra trazer na cumbuquinha e encher o meu tacho, tá bom? Porque eu vou ficar mexendo aqui. O segundo grupo vai catar pedra, mas tem que ser pedra bem redondinha. Se for oval, assim, ó, se for retangular, não serve. Tem que ser redonda. E o terceiro grupo vai pegar legume e verdura na horta. A criançada, não, não, você disse que não tinha legume, você traiu a gente. Calma! Os legumes não são para comer, não. É só para dar uma cor. Hã? É, uma cor. Por exemplo, a cor verde do chuchu, da couve, do espinafre e bota. A cor vermelha da beterraba. A cor preta, hum, da brinjela. E também aquela cor de abóbora, mas da abóbora. A cor de cenoura, da cenoura, é só para dar cor, minha gente. O amarelinho da batata, mas é só a cor. Bota a cor que eu mexo aqui. Olha. E assim Pedro foi comandando aquela difícil tarefa. Quando chegava uma pedra que não era bem redonda, ele mandava voltar. E as crianças subiam e desciam com as cumbuquinhas para jogar ali no tacho do Pedro. Enquanto isso, o Pedro Malazate ia cantando assim. E as crianças ficando com fome. A minha sopa de pedra tem melhor sabor. Eu boto o legume da horta só para dar a cor. Verdura fresquinha, um bocadinho só. Boto a água do rio para ficar melhor. Eu boto a água do rio para ficar melhor. Olha, as crianças já estavam roxinhas de fome, mas uma fome que não tinha mais jeito. Mas estava escurecendo e ele mexendo os legumes. Ou melhor, as cores. Misturando as cores. E o barulhinho, o barulhinho das pedras, dos legumes no fundo das pedras. Um cheirinho bom que já estava chegando. As crianças... Um cheiro bom parecia até a sopa de legumes. De repente, ficou pronta. As crianças correram com as suas cumbuquinhas. E o Pedro foi lá servir. E as crianças... Tomaram a sopa sofregamente. Aí o mais esperto olhou assim e falou... Ô Pedro, eu acho que você enganou a gente. E as pedras? As pedras, meu filho, são pesadas. Ficar lá no fundo. É, só dando saborzinho. Só dando sabor. E então, a música ficou... A minha sopa de pedra tem melhor sabor. Eu boto o legume da horta só pra dar a cor. Verdura fresquinha, um bocadinho só. Boto a água do rio pra ficar melhor. Eu boto a água do rio pra ficar melhor. Ê, Brasilzão grande sou. É assim que eu gosto.